TV Câmara Informa Estão abertas as inscrições para o 29º Salão Marília através de seus artistas. O evento é promovido pela Secretaria da Cultura através da Galeria Municipal de Artes. Aqui comigo Isabel Campos que é assessora técnica de cultura. Bel, quem pode se inscrever neste 29º Salão? Olá, quem pode se inscrever são todos os artistas plásticos de Marília. Pessoas residentes em Marília que são artistas plásticas também. Está aberto, na verdade, a qualquer pessoa da sociedade que se interesse em participar desse concurso. Que na verdade é um concurso, né? E até quando vão as inscrições? Elas estão abertas de 12 a 27 de março aqui na Secretaria de Cultura. Existe no blog também a possibilidade de baixar o regulamento. Mas, na verdade, tem que vir entregar pessoalmente aqui na Secretaria a ficha preenchida. Tem algum requisito ou é só vir aqui e preencher a ficha? Além de ser artista plástica. Não, não. Não precisa trazer, acho que, documentação. A não ser um RG. É sempre bom, né? A gente trazer. Mas, a princípio, não. É apenas preencher a ficha de inscrição. Qual é o tema do 29º Salão? Esse ano, como a gente não quis classificar um tema específico, estamos deixando um pouco, assim, livre no sentido da valorização do artista plástico, né? Enquanto artista, ele pode fazer uma autobiografia, por ser um artista marilhense, né? Ou ele pode, realmente, uma característica de marilha. É sempre interessante que no quadro tenha uma característica, um símbolo marilhense, porque, afinal de contas, o Salão é marilha através de seus artistas. Porém, pode também ser uma autobiografia de um artista marilhense, um tema um pouquinho mais livre também. Agora, quando vai acontecer o evento? O evento acontece dia 11 de abril, no Marilha Shopping. Vamos fazer uma abertura, né? E deixar as obras ficarão expostas lá durante o mês de abril. E vão ter premiações? Sim, teremos as premiações, né? De primeiro, segundo e terceiro lugar, remuneradas. E quem vai participar, assim, na verdade, a curadoria vai ser montada pela galeria, né? Aqui pela secretaria. Pra que seja bem honesto e... E é isso. A participação do concurso de arte eu acho fundamental. Eu acho que isso é um fomento à arte. Quanto mais a gente estiver falando, praticando, fazendo, participando, mais oportunidades vão aparecer. E nada mais é um espaço aberto de arte que estamos aí, aberto a todos os interessados, pra que a gente veja os talentos e remunere, enfim, estamos aqui abertos a todos. Então, vamos reforçar até quando vão as inscrições? Vão de 12 a 27 de março. Elas podem ser feitas aqui na Secretaria da Cultura ou através do blog da Cultura. Érica Rueda para a TV Câmara Compromisso com Marília. TV Câmara Informa.